Música Galera, canal clandestino channel, levando vocês aí pra dar aquela passeada dentro de Londres Tamo junto, cambada Dezenove horas e zero... não, dezenove horas em ponto, né? Sete horas da tarde, ou da noite Tamo indo aqui em direção a Kandem Kandem Town Kilburn Kandem A gente tem que passar bem no... eu já fiz esse giro aqui uma vez, já? Muito tempo atrás, né? Já fui nesse supermercado aí também, muito tempo atrás Tamo meio que a geladeira batendo quente aí atrás Carregado de congelados, né? Essa parte aqui é legal pra caralho, eu curto ela pra caralho A parte de Kandem É um bairro bem interessante, né? E no canal clandestino channel, o clandestino leva vocês lá de carreta É, o cara pode ir de bicicleta, pé, de moto, mas de carreta não De carreta só com clandestino A primeira entrega hoje... Três entregas dela aí pra gente ir E a primeira chegou lá, o pallet todinho, todo derrubado lá dentro Aí demorou pra caramba, né? Pro cara desmontar ele todo, refazer, né? Esse cara colocou bem na frente da porta ali um pallet carregado de vinho Aqueles grandão E aí do lado, em volta dele, ele não tinha nada pra ele apoiar, né? Caminhão andando, freando, arrancando, tudo mais Resultado? No chão Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não quero errar, né? Aqui acho que tem que descer lá, fazer um negócio ali, umas paradas meia doida e subir, né? E eu vou ficando aqui pela... Nessa faixa aqui, porque Pra caber nós ali Vamos pela faixa do ônibus ali Não, nem faixa de ônibus não Vamos jogar pro lado de lá, que tá Vai, fião! Passa! Ponte de 4,7 metros, tá aí a placa aí em cima, é escrito aí na ponte, ó Condem Town Aqui tem autospável, que tem música ao vivo aí O pessoal toca aí É bem legal É bem legal mesmo Bom, aqui eu tenho que ir reto Não sei se eu tinha que ter virado ali, mas acho que não O navegador não tá mandando, então Bora Agora ele vai fazer o giro assim e sobe ali, né? Não precisa nem meter seta nem nada Sexta-feira Sexta-feira, às sete horas da noite E vai estar mó... Mó muvuca ali, né? Por isso que eu queria filmar, porque é bem legal Vai estar o crime King Cross E é tudo apertado É um dos lugares aí Quem tá turistando por longe Tem que vir conhecer, né? É bem massa Tinha um mercadinho lá Que pegou fogo ano passado Queimou tudo Passa todo mundo e o clandestino fica Tipo, ó Tem um pabo aqui à minha direita Tem um ali na frente lá Tá até escrito a plaquinha lá, ó Live music É cheio desses barzinhos assim É bem legal a atmosfera aqui, hein? Ainda mais por ser sexta-feira A negada encarca na cachaça, né? Ei, vai abrir ou não? Ou vão ficar quiete até amanhã? Kempistáu E aqui é o Mioli mesmo, né? Aqui é Onde estão os As partes mais filé, né? Aqui é a High Street, né? Que é a rua principal Aí a situação do metrô Vamos devagarzinho aqui Porque a velocidade aqui é 20, né? Então pode ir rápido demais, né? E o mercado que a gente pegou fogo Foi isso aqui à direita aqui, ó Tá até fechado Era bem conhecida Aqui tem a lojinha de De rock Esses negócios Roupa pra roqueiro, ó Tem uns bagulho muito doido aqui Pirulite de maconha Chiclete de maconha Entrando nessas lojinhas aí De souvenirs Esse negócio assim Cara, quer pirulite de maconha? Pô, até pirulite de maconha tem Mas nem legal não O pirulite não é não Que dá uma chupadinha O pirulite de maconha, né? É que hoje não tá tão movimentado não Era pra tá mais cheio, né? E essa parte aqui Eu acho que é docks Que eles chamam aqui, né? Cane no lock Aqui tem os barzinhos e tudo mais E é muito top Só que no verão é melhor, né? No verão aí é muito frio Tá até vazio lá Mas no verão é muito, muito chique O supermercado ele tá bem aqui Acho que tem que ver o posto E do posto temos que quebrar aí a esquerda Passar por debaixo de um viaduto, né? Ali, ali A Morrison's Na primeira vez que eu vim aqui Eu errei também, né? Mas dessa vez não vou errar, não Eu tinha pegado aqui a direita aqui, né? Tem que ir aqui por debaixo E eu fiquei meio na dúvida E peguei aqui a direita Agora nós já é macaco velho E já vamos certo Tem essa sessãozinha de ônibus aí E o que que nós faz aqui agora? Tem um caminhão lá dentro Chapuleta mesmo, hein? Hoje só tô pegando Deixa os carros passar Eu faço uma nova Já coloquei no jeito de entrar ali Já põe ele no jeito aqui já Pra não dar problema Manda eu te manobrar E o Zé Guifão com o carro de baixo Eles não gostam de fazer isso aqui não Mas se não lá dentro Depois lá pra manobrar lá É ruim pra caramba, né? Então já Já deixa aqui no jeito aqui Já de só chegar e entrar E pronto Se não depois a manobra Fica ao contrário E tem caixa E tem lixo E tem aquela trenheira toda lá Então Eu já organizo ela O meu modo aqui E fica mais fácil Esperar o colega sair de lá Vamos ver se eu colocar a câmera na cabeça Porque lá Acho que tá iluminado Dá pra fazer a filmagem legal Bom, galera Talvez a gente coloquei lá E o bagulho tá cheio de bagueira O bagulho tá cheio de bagueira Eu acho que já entrei errado aqui Tomar cuidado com o muro aqui do lado Não, a gente entrou certo Faz reflexo ali Não tô vendo ali Embaixo Não, e tem uns pallets no chão ali também, né? Tá tentando certinho Olha lá E clandestino, véi Vamos ver se vai dar ok lá Forward Aí, oi Rapaz, certinho Na primeira Acho bom demais Entrem nesse Bom, vamos lá Devar o papel Pra gente faz a saída Aí, ó Vamos sair agora É o bagulho aqui Apertado, hein A gente entrou 100% Entramos aí Fodasticamente bem Pelo 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 espaço E o tanto de bagulho Que tem jogado ali no meio Vamos lá Vamos lá Música Música Vamos lá. Vamos lá. Acho que vou pegar pra lá de novo. É, vou pegar pra cá que é melhor. Vamos lá, mano. Eu acho. Voltando aqui, a gente vai ter que passar por dentro de cana de novo ali. Acho que vai me jogar numa parte lá que não tá muito boa de trânsito, né? Então, vamos pra esse lado de cá mesmo. Kilburn. E dali depois, nem sei. A gente vê. Como sempre, galera, curtiu? Deixa aquele like. Vai ficar meio ruim aí agora, porque tá escuro. Vamos deixar nem aquele, ó... Beijo na bunda e até a próxima. E, 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 fumo, ó... E, 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 e... Legenda Adriana Zanotto